Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo último Movimentos da Semana do ano, na verdade o último vídeo do ano, a menos que aconteça algo muito impressionante, a gente não deve nem ter mais short nem real até o dia de amanhã, o dia 1º de janeiro de 2024, não tivemos movimentos durante a semana, então a gente fica só pela última vez em 2023 com o que eu vejo de mais contado do portfólio com base no fechamento de sexta-feira, dia 29 do 12. Então sempre bom lembrar, o que eu falo aqui, a gente tem os vídeos, o link dos vídeos aqui embaixo na descrição desse vídeo, então sempre muito melhor ali expandir ou fazer um pouquinho mais rápido hoje, dado que a gente está justamente no último dia do ano, só para fechar aqui, passar a régua e fechar a conta. InfraCommerce, primariamente, a operação que entrou recentemente para o portfólio, vem ali com uma reorganização ali, tanto na parte de estrutura de capital quanto melhoria, com crescimento mais exponencial agora, que são bem positivos, preço não acompanhou. A Ambipar vem entregando resultado muito casado com o que se comprometeu ao fazer na IPO, um crescimento por alavancagem que vem resultando em um crescimento da operação sem perda de qualidade, sempre ali levemente perda de qualidade quando a gente tem alguma adição de nova operação, mas logo reage e retoma. Obviamente, o resultado líquido mais pressionado pela alavancagem e por conseguinte custo mais alto de resultado financeiro. A Minerva, com a compra das 16 plantas da Mafrigui, num movimento de crescimento bem agressivo, 16 plantas e um centro de distribuição, preço descasado disso. MRV vem com a melhoria contínua da operação depois de uma baixa mais forte, que se não me engano começou no terceiro trimestre do ano passado, ou quarto trimestre do ano passado. Agora, cada vez mais com margem bruta das novas safras já casadas com o ideal para a operação, recentemente agora, essa semana, com uma venda de 55 ponto alguma coisa milhões de dólares de um imóvel da Résia, que deve ajudar justamente na redução da queima de caixa. O grupo Casas Bahia vem ali com uma precificação que eu vejo completamente descasada de qualquer proximidade do que a operação entrega, e vem no processo de reestruturação, especialmente ali da parte, tem um pedaço grande da parte de qualidade operacional, mas muito mais focada ali na estrutura de capital, que eu vejo chegando numa próxima etapa aí, chegando até o outro lado, de modo que aquilo ali eventualmente vai ser refletido no preço. A gente tem aí um caminho aí para galgar, mas nada que me deixe preocupado com a sobrevivência da operação. Guararapes vem entregando resultados na parte de varejo de moda próximos ali do pré-pandemia, a parte mais pesada ali é a parte da financeira, da mídia financeira, hoje em dia é banco digital, é a precificação bem abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero sentido naquele momento, a gente tinha lojas fechadas, sem vacina nem nada disso. E Dux entrega um resultado consistentemente muito positivo há bastante tempo, já o preço caiu por causa do peso da pandemia sobre o setor como um todo, mas não é condizente com a qualidade operacional que é entregue pela empresa a cada resultado. A XP deve ter melhoria com redução do risco percebido, mesmo assim tem ali feito trabalho de evolução da diversificação da operação, especialmente para áreas mais clássicas de banco, como cartão de crédito, previdência e por aí vai. A Pets entrega consistentemente um resultado positivo, hoje em dia, no trimestre passado na verdade, um delta mais baixo, na margem bruta ainda assim bem compensada pela melhoria da qualidade operacional no EBITDA, mas isso muito mais por uma questão de tentar brigar no preço, coisa que eles já não querem fazer para os próximos trimestres, a gente deve ter um retorno ali, a entrega contínua de um resultado consistente, ainda com várias lojas para maturar, o que deve naturalmente melhorar a qualidade operacional no que tange de margem EBITDA. A Açaí vem com um crescimento agressivo por alavancagem, em grande parte depois da compra do Extra, remodelando as lojas que têm, como demonstrado nas análises, trazido ganho de qualidade operacional acima de quando eram lojas do Extra, então bem positivo ali para a operação, a Azul com EBITDA bem acima, consideradamente acima do pré-pandemia, a alavancagem um pouco mais forte, que é justamente um ponto a se levar em consideração, mas o cenário menos positivo agora e o resultado sendo entregue melhor do que o pré-pandemia, o preço 70% ou 80% abaixo do que tínhamos naquela época. Cogna, com trabalho forte de reestruturação operacional, agora entregando fluxo de caixa consistente depois dos investimentos, crescimento contínuo do faturamento da Croton, envolvimento expandindo ali com a área para governo, para trabalhar com governo, com a parte de educação, e ainda assim reduzindo consistentemente a alavancagem. Não vejo sentido na precificação nos níveis que se encontram hoje em dia. A multi vem com a operação um pouco mais pesada nesse momento, especialmente ali pela parte do estoque, apesar que eu quero dizer de dificuldade operacional ali, especialmente pela parte do estoque de smartphones, ainda 200 milhões de reais para queimar ali de soco, que acaba afetando negativamente o resultado. O trimestre passado um pouco mais pesado, um pouco mais apertado ali no consumo, mas a operação conseguiu se tornar a caixa líquida, o que acaba sendo bem positivo, e traz aí uma, deixa vislumbrar aí um cenário de médio e longo prazo com zero de problema de liquidez, certo? Então, vejo a operação como positiva em estágio de recuperação. Loja Zener entregando a parte de varejo de moda bem próxima ali também para a pandemia, a parte sofrendo mais a Realize, que é a parte financeira, bem casada aqui com o caso da Guararapes, porém o preço abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido, naquele momento a gente tinha, como dito, todas as lojas fechadas, especialmente shopping, varejo de moda e por aí vai. Zemp vem fazendo um trabalho contínuo de ganho de qualidade operacional, especialmente com a expansão do ecossistema digital, espaço ali gigantesco para expandir a operação do Popais, o que é bem positivo. Como se não bastasse, a gente tem ali ganho de custo de mercadoria vendida como proporção da receita ali, que depois aí vai. A alavancagem é um delta mais alto, mas deve ser ajudada bastante com o final do ano, que tende a ser um período de resultado, de ganho de fluxo de gasto, é bem mais positivo. A Alpargatas também no trabalho ali de reestruturação da operação, depois de um momento negativo lá para o quarto trimestre de 2022, se não me engano, agora escolhido um CEO que deve começar em fevereiro, um CEO definitivo ali para a operação, a gente estava com um temporário que deve justamente dar continuidade à redução de estoque, liberação de caixa, redução de SKUs, de quantidade de tipos de produtos, justamente focando nos mais rentáveis, o que é bem positivo para a operação como um todo. Vejo eles conseguindo atingir essa etapa que eles se colocaram ali como projeto. Móble, toda engatilhada para aproveitar crescimento do consumo com inflexão do macro, redução de juros e por aí vai, liberação de consumo. A gente vê a operação com melhoria contínua nas margens de contribuição, ampliação da rede logística, da MobliLog e por aí vai. Há várias questões ali, liquidez forte ainda, que não deixa a gente preocupado com qualquer risco de solvência e controle da queima de caixa mesmo nesse período mais apertado. Operação muito, muito alinhada. Serena, a operação deve se aproveitar bastante do El Ninho, que agora estão chamando inclusive de Super El Ninho, dado que ajuda bastante a safra de vento para o primeiro trimestre do ano que vem, especialmente ali para frente, onde nós temos ali campos eólicos, a operação vem com uma redução contínua de alavancagem, especialmente pela melhoria da qualidade operacional. O segundo semestre tende a ser justamente sazonalmente mais positivo, então a gente deve ter um quarto trimestre de resultado a ser divulgado, bem positivo, que deve completar ali um ano bem interessante para a operação. A NeoGrid focando nas partes da operação, que são mais rentáveis, todo um trabalho que a gente comentou em várias análises do canal, feito nesse direcionamento, agora o foco ainda mais, depois de um trabalho de uma consultoria, o foco ainda mais direto em CPD, Consumer Package Goods, lasanha congelada e por aí vai para o supermercado, certo? Aqueles coisas de supermercado, produtos de supermercado. E aqui no Brasil. Então o foco deve ser muito mais direto, a gente deve ter uma clareza muito mais positiva no próximo trimestre, já de como é que está indo aquela evolução, e aí vai conseguir projetar ali como é que vão ser os próximos passos para esse pedaço e para outras possíveis novas empreitadas ali em áreas, por exemplo, eletroeletrônico, que é uma parte que não é o primeiro momento agora o foco, mas possivelmente será no futuro próximo. Melnick, uma operação de construção civil que vem fazendo justamente o que se propôs, ali na área de Porto Alegre, região metropolitana, usando o dinheiro do IPO para a compra de Land Bank com cash, substituindo o que fazia anteriormente o PupiMuto, que contrata elevação na margem bruta para o futuro. E dúvida, dúvidas eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar quem aprende para essa bolsa supera como meta. Detalhe um grande beijo a todo mundo, uma boa virada para todo mundo. E a gente se vê em 2024, a gente começa, o primeiro vídeo de 2024 vai ser a live de segunda, amanhã às 8 da noite e às 10 da noite. Então assim, vão lá, curtam, aproveitam, enchem a cara, mas assim, voltem para casa e eventualmente às 8 da noite amanhã estaremos aqui. Valeu galera, beijão!